Ele foi responsável pela realização de mais de 100 documentários e gravações de espetáculos de música, ópera e dança. Atua na área cultural há mais de 30 anos, um amante da cultura e da história. O Opinião Livre de hoje conversa com José Roberto Walker para falar do seu livro, do seu romance Neve na Manhã de São Paulo. Onde recria a atmosfera vibrante da cidade de São Paulo no início do século XX. Muito prazer em tê-lo aqui. Prazer, muito obrigado. Está muito lindo esse livro, vamos mostrar a capa? Eu queria que você começasse, José Roberto, falando justamente do título, né? Lindíssimo. E dessa capa maravilhosa, vamos mostrar aqui. Bom, a capa é uma foto da rua 15 de novembro, por volta da época do livro, 17, 18. É uma foto do Guilherme Gans, um dos grandes fotógrafos da cidade. Mostra como a cidade era naquele período, uma cidade vibrante, já muito rica e crescendo espetacularmente. São Paulo, na época em que os personagens do livro, principalmente o Oswald de Andrade, nasce, tinha 67 mil habitantes. E na época em que as cenas do livro acontecem, São Paulo já tem 500 mil, mais de 500 mil. Então, a cidade explodiu muito rapidamente. E isso é um pouco que esta foto e o livro procuram mostrar. E essa neve na manhã de São Paulo? Parece a impressão que a gente tem que ter uma neve caindo aqui. É, uma neve falsa aí, né? Por que esse nome? Essa inspiração? Porque, digamos, o ponto focal do livro ocorre no dia 25 de junho de 1918, que é o dia mais frio da história da cidade. Olha, que interessante. Onde, de fato, uma espécie de neve caiu sobre a cidade logo de manhãzinha. Ai, que lindo. Que aconteceu mesmo. Fez 3.2 negativos. 3.2. E a névoa que cobria a cidade, ela congela. É um fenômeno que pode acontecer. Em São Paulo, aconteceu apenas esta vez. E ela congela e cai como um pó branco. E foi isso que aconteceu. E esta é a única neve que a cidade viu na sua história. Olha que coisa linda. Então, o dia da neve, enfim, é o dia onde muitas coisas acontecem. Acontecem na história? É. Ah, é? É. Olha, e o livro, eu vou dizer para vocês, é bem grosso, bem grande, né? Porque são quantas páginas? 366. Quanto tempo você demorou para escrever? E como que você se inspirou nessa história? De onde tudo começou? Bem, eu demorei muito tempo para escrever, até porque eu não sou exatamente um escritor profissional. Eu tenho uma vida profissional muito ativa. Então, eu escrevia, ia pagando, ia fazendo à medida que eu podia. Mas, para mim, este livro começou quando eu era ainda estudante e aí eu preciso explicar um pouco mais. O livro retrata um romance entre o Oswald de Andrade e uma jovem normalista, uma estudante da escola normal, que ficava na Praça da República, onde está até hoje, não é mais a escola, que depois virou Caetano de Campos. E é uma moça que ele conheceu com 17 anos e o romance ocorre entre os 17 e os 19 anos dela. E esta moça, ele se apaixonou e tal. E ela, por artes de muita persuasão e muita, enfim, muita verve que tinha o Oswald de Andrade, ela introduziu no grupo de literatos e de jornalistas, praticamente todos os advogados, todos formados pela Faculdade de Direito, lá do Lago São Francisco, que se reuniam numa gassonier da Rua Líbero-Banagó. E, num determinado ponto da vida dessa gassonier, das atividades, ele resolveu escrever um diário. E esse diário era apenas um livro de, um desses livros brancos, sem pauta, né, que vendia antigamente, era muito comum, ainda existe. E esse livro foi sendo preenchido pelos frequentadores. As pessoas entravam e faziam anotações, quando entravam, quando saíam, deixavam recados. Uma mensagem qualquer. E faziam brincadeiras entre si. Como todos eram escritores, eu tinha vontade de ser escritores, eles faziam coisas muito interessantes. E esse diário foi batizado por um dos frequentadores como o perfeito cozinheiro das almas deste mundo. E ficou sendo o nome do livro. Mas isso aconteceu mesmo? Isso tudo é real. E esse diário foi conservado. O Oswald de Andrade manteve, guardou esse diário a vida inteira. E, no final dos anos 80, ele foi publicado pela primeira vez, contando a história, parcialmente, né, desse recorte. Do que acontecia nesse período. E aquilo é uma espécie de Facebook da época, né, um scrapbook que as pessoas, eles já adotavam, colocavam recortes de jornal, notícias do dia, brincavam uns com os outros. Verdadeiro arquivo, né. E aquilo conta uma história, muito fragmentada, mas conta uma história do cotidiano deste jovem, que incluía Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti Delpica, o Monteiro Lobato, que nem era tão jovem, mas era mais velho de todos, mas frequentava. E vários outros personagens que, todo dia, passavam por este endereço da Rua Líbero Barará. Você teve acesso a esse diário? Claro. Então, foi aí que começou tudo? E aí, quando eu conheci o diário, eu fiquei com esta vontade... Aqui tem uma história. ...tremenda de um dia estudar melhor esta história. E esse diário foi publicado por um bando de malucos, né, de editores maravilhosos, que eles recuperaram o diário tal qual ele era, com os recortes e tudo. Aonde que está o diário? Onde fica? O diário fica no Instituto de... no IEL da Unicamp. Onde ele está com toda a documentação do Oswaldo de Andrade. E a gente tem acesso. Tudo que pertencia, a gente tem acesso. E aí, a partir do diário, você se inspirou? Você seguiu exatamente o que estava escrito lá para colocar na sua história? Ou criou um clima diferente? Não, na realidade, eu tive vontade de contar essa história, este caso de amor, é muito... Pelo que eu disse, intenso. Tem aqui até o pesquisei trágico. É mais que intenso, né? É isso, trágico. E tem um final trágico. Você não vai contar ou é público? Eu não vou contar aqui. É público, mas... Mas, não, tem que ler. Prefiro não contar. E que marcou muito a vida do Oswaldo de Andrade e de todos os personagens que conviveram com eles. Esse romance, ele marcou a vida de todas essas pessoas. De todas essas pessoas. Que participavam, que estão nesse diário. Que estão nesse diário. São todos eles que se tornaram famosos. Vários viraram membros da Academia Brasileira de Letras. Todos ficaram famosos de uma maneira ou de outra. E a maioria é nome de rua aqui em São Paulo. Mas eles eram, naquele momento, um grupo de jovens, mais ou menos recém-formados. Oswaldo ainda não estava formado, porque ele abandonou a escola a um determinado momento. E que se reuniam e que queriam todos se tornar escritores. Como de fato aconteceu. Todos viraram, de fato, escritores. Alguns mais notórios, outros menos. E todos, de alguma maneira, ficaram famosos. E, de certa forma, marcados por esse momento aí. Esse momento uniu, pelo menos na história. Eles tiveram muitas brigas ao longo da vida. O Oswaldo brigou praticamente com todos os amigos. Não por causa dela. Não, não. Eu estou querendo saber já do romance. Ela já tinha passado. Mas a figura dela assombra o Oswaldo a vida inteira. Vamos contar um pouquinho. O que você pode contar do romance? O romance é o seguinte. Ele conheceu essa moça. Era uma moça muito diferente das moças daquela época. O que é diferente daquela época? Ah, muito diferente de todos os pontos de vista. As moças daquela época, elas viviam uma vida doméstica e elas tinham sonhos domésticos. Ela até tinha essa vontade de casar, ter marido e tal. Mas ela queria ser escritora também. E quando ela entrou para o grupo, o que é uma ousadia muito grande, porque as moças não... Era um grupo de homens, né? Era um grupo só de homens. Ela é a única mulher. Nem se poderia conceber diferente. As mulheres não saíam na rua sozinhas. Nossa, e ela com 17 anos, ela era assim destemida. E ela pulava o burro lá da escola e ia encontrar com o Oswald, lá nessa garçoné. Enfim, ela desenvolveu uma relação com ele, que era uma relação também muito desafiadora, porque ela não era uma mulher normal. Porque tinha o lado literário, o desafio da inteligência. Uma mulher literária, ela tinha uma personalidade muito forte, muito contestadora e muito aguerrida. E o Oswald, de certa maneira, não dava conta do problema que ela significava. Tinha muita diferença de idade entre eles? Tinha um pouco. Ele tinha, nesta época, 27, 28 anos e ela tinha 17, 18. Eles tinham 10 anos de diferença. Agora, o que é mais importante, quer dizer, o que é mais chamativo é a personagem, né? Que o Oswald apelidou de Miss Ciclone. Porque devia ser... Porque era um furacão, né? Chegava destruindo tudo. Eles tinham muita dificuldade de entendê-la. E no caso do diário, é muito nítido. Porque ela, às vezes, está presente e a maior parte das vezes ela não está presente. Mas mesmo quando ela não está presente, ela é sempre o centro da conversa, da atenção... Deste grupo. Deste grupo. E ali tinha Montaigne Lobato. Montaigne Lobato já era velho, quer dizer, velho em relação a eles. Tinha 36 anos, já era casado, tinha filho, tudo. E publicou, na época que frequentava Gassonet, o seu primeiro romance, que é verdadeiramente o primeiro best-seller da história do Brasil, que é o Hugo Peixe. É o primeiro livro do Lobato e vendeu espetacularmente as custas desse livro. Inclusive, ele montou uma editora e tudo mais. E foi um sucesso extraordinário na época. E ele leu as provas na Gassonet, discutindo com a Ciclone. E um dos episódios que é contado no livro, que ele, enfim, no meio da discussão e tal, dizem os outros que ele ficou tão tonto com a discussão, como é que esqueceu os originais no sofá lá da Gassonet. E teve que buscar no dia seguinte, porque eram as provas que ele estava corrigindo. Então, era uma personalidade realmente muito... Forte. Muito forte. Bom, com esse nome, Ciclone, você imagina o que mexeu essa moça com 17 anos com esses nomes sagrados da literatura. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e já volto aqui com o nosso Opinião Livre, tá bom? Até já. Estamos de volta. A Opinião Livre de hoje está conversando com José Roberto Walker, que está aqui com a gente mostrando o seu primeiro romance, Neve na Manhã de São Paulo, uma atmosfera vibrante da cidade de São Paulo no início do século XX. E um romance, um romance tempestuoso, desafiador, entre Oswald de Andrade e a sua Ciclone, né? A Daisy Ciclone, que acabou interferindo aí, ajudando e motivando muitos escritores. Até no meio, a gente terminou o primeiro bloco falando do Monteiro Lobato. Por que especificamente, o que te fascinou esse recorte da época dos modernistas para contar no seu primeiro romance? Bom, primeiro a questão da história, né? Dessa história tempestuosa, deste amor do Oswald com a Maria de Lourdes, né? Chamada de Miss Ciclone, por eles. Segundo o fato de que é uma história tão bem documentada, e é surpreendentemente bem documentada, porque praticamente todos os passos que eles deram, eu consegui documentar e esclarecer, a gente conseguiu levantar todos os detalhes da vida deles, porque o Oswald guardou muita coisa, e muita coisa ficou nos arquivos, muita coisa está publicada nos jornais, porque muita gente comentou. Então, havia muita documentação. E, por mim, há o interesse na cidade de São Paulo, né? Que é o meu interesse desde sempre. Esse é o meu primeiro romance. Mas todos os livros que eu escrevi foram sobre a cidade. Sobre a cidade. Sobre a história da cidade, que é o meu tema de estudo mais constante. E que eu gosto muito e acho muito necessário, porque São Paulo é uma cidade que as pessoas gostam de uma maneira um pouco estranha, mas é diferente das outras cidades do Brasil. Você fala que o Caioca, o Caioca adora a cidade, né? É. São Paulo não é assim, né? Mas as pessoas gostam da cidade, gostam muito de saber do passado, do que aconteceu antes. E tem um passado muito bonito, né? São Paulo é uma cidade antiga. Sim. Não parece. Por quê? Porque as marcas do passado, elas foram, de alguma maneira, foram sendo... Reinventadas, renovadas. É, renovadas. E os prédios foram demolidos. Quando você vai para o Rio de Janeiro, ou para Salvador, você vê a idade da cidade. São Paulo não. São Paulo não. Você vai se reconstruindo, né? São Paulo que você precisa procurar. Mas São Paulo é uma cidade mais antiga que o Rio de Janeiro. Mas está no centro, esse centro aí tem bastante coisa que está aposentada. Então, você precisa buscar o passado da cidade, porque ele não é visível. Essa é uma das questões que eu acho que eu sempre tive, esta vontade de mostrar. E eu acho que as pessoas, de fato, se interessam pelo passado da cidade. E há uma ilusão de todos nós, paulistanos, de que São Paulo era melhor antes. Não sei se é verdade e tal, mas as pessoas, em geral, olham com uma certa nostalgia, né, para o passado. Imaginou nesse clima que você mostrou aí, né? E aí, de que era tão bonito e tal, não é mais, mas era. Enfim, isso é uma das questões que são cruciais. E São Paulo é uma cidade tão surpreendente que esta garçoné que estava perdida, né, esquecida pela história. E eu, na pesquisa do livro, eu queria muito localizar uma foto dela, para saber, porque o meu livro é muito descritivo e fala muito da cidade. Eu queria mostrar para o leitor como é que era exatamente a garçoné e eu não conseguia nem saber exatamente onde é que ela estava. Porque a Líbero Badaró mudou de número várias vezes, inverteu a numeração, demoliram um dos lados e tal. Quanta pesquisa que você deve ter feito. Então, a gente pesquisando, 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 acabou descobrindo a planta do prédio original. Olha que incrível. Que está no arquivo da prefeitura, que tem arquivos maravilhosos, muito bem cuidados, que é tudo muito em ordem. E quando a gente viu a planta do prédio, falei, pô, eu já vi esse prédio. E... E a gente foi ver, correu lá para ver e o prédio está lá até hoje. Lá na Líbero Badaró. Continua lá, ninguém sabia que esse prédio ainda existia. Nós localizamos o prédio e a própria garçonete está lá praticamente intacta. Olha que legal. Você colocou foto? Não sei. Não, no livro não, mas eu tenho foto, tenho várias coisas. O livro não tem foto, porque como é um romance, ele tem que... Só para a gente fechar... o leitor fechar um pouco. Essa coisa do romance, você não falou. Quanto tempo você demorou para escrever? Então, eu comecei mais ou menos em 2009, com muitas interrupções e tal. E o livro ficou mais ou menos pronto em 2015. É difícil escrever romance? É difícil escrever. Publicar é mais difícil ainda. Já me falaram aqui. É, porque o trabalho da publicação, ele é muito intenso, muito extenso. Então, para deixar o livro em condições de publicação, foi quase mais um ano. Olha, você esperava tanto trabalho assim para publicar? Sim, eu esperava que seria complicado. Compensação ficou muito... A edição ficou boa. Você gostou do resultado. Eu gostei do resultado. E o livro, enfim, conseguiu atingir um público que está interessado. Tenho recebido milhões de contatos, de pessoas, gente que leu, gente que pergunta. Garanto que essas pessoas gostam dessa época, mas também gostam da cidade como está hoje. Porque você falou de um jeito, parece que quem mora aqui não gosta de São Paulo. A gente gosta muito. Então, a gente gosta de São Paulo, mas é diferente de um carioca que a cidade é mais... Você pergunta para alguém... Você diz a paixão, né? É, você pergunta para um paulistano, o São Paulo passa cinco minutos reclamando. Aí depois ele fala, não, mas é... Ah, entendi. Você vai para outro lugar? Não. Entendi. Não é verdade? As pessoas têm uma relação menos... É mais afetiva e menos racional com a cidade. O que que, durante essa pesquisa, o que mais te fascinou? Foi esse romance realmente entre os dois? Porque você pega características, né? De fascínio realmente por essa mulher impetuosa que conseguiu significar tanto para esses nomes literários. O que que mais te fascinou nessa procura, nessa busca? Bem, primeiro a cidade que eu sempre quis retratar de alguma maneira, a cidade que também fazia parte das minhas lembranças. meu avô... Uma busca sua, né? Viveu nesse período e contava muito como era a cidade, andava muito comigo para a cidade, me mostrava os lugares. Ah, que bonito isso. Eu tinha um pouco essa nostalgia da cidade perdida, que não era minha, né? Que bairro que você nasceu? Eu nasci na Liberdade, quase no centro da cidade, e andei muito por aqui e tal. E isso é uma coisa. Outra coisa, o personagem do Oswald, que eu sempre li e tenho uma afeição especial, e a história que eles viveram, um romance que não terminou bem, terminou tragicamente, e que marcou o Oswald pela vida inteira. De tal maneira, isso eu destaco no meu livro, o meu livro começa e termina com o Oswald no final da vida. E isso está documentado, não é romance, é verdade. No final da vida ele vivia assombrado pela ciclone. Por esse amor? Por esse amor e pela angústia de saber se a culpa era dele. E essa coisa da culpa é uma revelação que eu descobri na pesquisa, uma coisa que me fascinou. porque o escritor Marcos Rei é um escritor paulista, paulistano, importante, quando era muito jovem, teve uma experiência de escrever uma série de reportagens com o Oswald de Andrade. E ele contou, muitos anos depois, em 1990, que o trabalho não rendia, porque ele ia três vezes por semana na casa do Oswald de manhã e ficava até a hora do almoço, e embora, e às vezes almoçava, e eles tinham que trabalhar, e o trabalho não andava. E todo dia ele perguntava a mesma coisa, ele agarrava o braço dele e perguntava, mas você acha que eu fui o culpado? Você acha que eu errei? Isso no Oswald e nos últimos três meses de vida. Isso eu achei aquilo tão impressionante que eu quis contar essa história deste ponto de vista da angústia que o Oswald carregou por toda a vida. E vivenciando isso, você sentiu e se fascinou até por esse sentimento, que não é muito público. A gente fala da obra, a gente fala dessa época, mas o homem, a angústia que o Oswald de Andrade sentiu, isso daí realmente, para nós, para o público, é novo. É, e é muito impressionante. E dá com esse sentimento, né? E é muito impressionante, porque eu tenho esse depoimento do Marcos Rey gravado, e ele dá um depoimento no Museu da Imagem do Som, quando se comembolou 100 anos o Oswald de Andrade, e ele diz isso com muita ênfase, ele fala, olha, a gente não conseguia trabalhar, porque ele o tempo todo me perguntava, mas você acha que eu fui culpado? Você acha que eu fui preconceituoso? E essa angústia, imagine um homem, e ele fala, ele não se preocupava mais com a literatura dele, se os livros iam ficar, ele era pessimista com relação aos livros, porque ele já estava muito esquecido, né? O Oswald de Andrade, ele foi recuperado nos anos 60, né? Mas ele, no final da vida, ele é um escritor esquecido. E ele não se preocupava mais com isso, ele só se preocupava com esta ideia, se ele tinha culpa. Olha, deve ser realmente empolgante, eu fiquei curiosíssima para ver essa história. Por favor, então. Muito obrigada, muito obrigada pela presença aqui, e eu espero realmente que esse romance seja um sucesso, o primeiro de muitos. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, e a audiência, a atenção de vocês. Então fica aqui a dica, José Roberto Walker, primeiro romance, Neve na Manhã de São Paulo, Olha só que beleza, para vocês curtirem. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Muito obrigada. Nossa opinião livre de hoje fica por aqui, obrigada pela sua companhia, e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. Cinco anos consecutivos, ranking universitário confirma, Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.